E aí meu povo, gauchinho por cá, tamo aí de volta, tamo pra mais um vlog, mas agora é pra conversar com vocês Tem bastante gente vendo os vídeos, mas não curte, não, não deixa o like, não se inscreve, lá tem que ajudar nós também lá Estive fazendo já tatuagem lá, ó, fiz a tatuagem, gauchinho, agora eu vou botar vlog ali, né, do canal, com coisarada E tamo, tamo querendo crescer aí, vai ser uns vídeos legal, tá, já gravei os vídeos, só que agora eu tô muito sem tempo, cara Pra poder editar, mas os vídeos já tá gravado, sabe, agora já é uma hora da manhã Tô fazendo esse vídeo E tamo aí, povo, eu queria, eu vou pedir pros seis, um pessoal que tá me dando uma ajuda também enorme Babalu vlog, lá, eles tão me ajudando bastante, gente boa, pedi ajuda lá pra eles, eles tão me ajudando Curte lá, eles, e bota lá embaixo, no comentário lá, vim pelo gauchinho vlog, beleza, Babalu vlog, pistola vlog, lá E o, ah, agora saiu da cabeça O, 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 salsicha, salsicha, juninho salsicha Também tá ajudando nós lá, deixa aquele like lá neles, se inscreve lá no pessoal lá, que eles são gente boa, hein, cara Pedir ajuda lá pra eles, eles tão me ajudando, beleza E um beijo pra vocês, tudo aí, tudo de bom